E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. E... Viu? Quase esqueci do viu. Acredita? Vem aparecer, vai. Você vai aparecer? Não, olha a minha cabeça. Você vai aparecer. Não, não vai aparecer. Não vai, Paulo? Ai, eu não digo. Gente, hoje eu e minha mãe vamos montar o árvore de Natal. E aí eu resolvi gravar pra vocês, até porque a gente comprou pouquinhas coisinhas, né? Pra colocar lá na estante, né? Ah, pouquinhas. Umas coisinhas de Natal pra colocar na estante. E a gente vai colocar a luzinha lá na frente da escada também. Na frente da sacada. Na frente da sacada. Lá também. E eu acho que vai ficar bem bonito, né? Porque a gente comprou uma rede, assim, grandona. Vai ficar cheia de luzes, então eu quero mostrar aqui também. E é isso. Vamos montar o árvore de Natal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aí embaixo pra vocês, tá bom? Então vamos montar a árvore. Vamos? Ela tá meio capendo essa árvore, né? Não. É o último ano dela. Sim, até porque a gente queria... Eu queria uma verde, né? Faz uns três anos que eu quero uma verde. Só que a gente comprou essa branca. E aí, todo ano a gente fala que vai comprar uma verde. Comprar... Claramente, vocês estão vendo... Claramente, filha. Claramente, vocês estão vendo que a gente não tá com a verde. Ah, Valéria. Depois o Paulo corta, vai... Não, pode ir aí. Então troca de roupa e vem... Imagina que eu vou com esse cabelo horroroso aqui. Paulo, me poupe, Paulo. Me poupe. Quando eu tiver bonitinha, você me mostra. Ai, Valéria, vai esperar... Olha... Você ia falar, vai esperar ficar bonitinha? Não, eu vou falar, você não vai feliz agora? Tem que ser feliz agora. Eu tô sendo feliz do lado em cá. Eu e minha árvore branca, que quase foi trocada por uma verde todo ano, mas até agora não foi. Mas um dia será. Ó, meu amor, você já tá com a penda, né? Você tem que entender isso. Tá chegando a sua hora. Não sou eu que tô falando. Você mesma que tá no auge do seu envelhecimento, tá? Ela não tá nem mais branca. Ela já tá encardida, já. Coitada. Você não acha, Val? Não. Tá encardida, assim. Ela sempre foi assim. Quando ela era nova, tava linda. Why? Igual eu. Sempre foi bonitinha. Quando ela tava nova, era quando ela era nova. Agora que eu já tô velha... Será que... Ai, Cassi. Será que no que vem vamos ter uma árvore verde? Fique até ano que vem. Para ver se compramos a árvore verde, né, Val? Se inscreva no canal e fique até ano que vem para ver a árvore verde. 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 O auge dos trocabones. Mariana, vai abrindo assim primeiro. Mas eu abri, amor. Não, você não abriu. Tá maluca? Achei não abrido. Abrido? Que feio. A gente volta com a árvore pronta, tá? Olha, gente. A árvore de Natal. Que linda que ficou. A gente sempre coloca ela do outro lado de casa, mas eu acho que desse lado ficou bom. Você não acha? Não. Aí, olha o meu piano aqui do lado. E a minha mãe colocou um negocinho ali. E é isso. Gostaram? Agora sabe o que a gente tem que pensar? Numa tomada para ligar essa luz, né? Eu vou colocar agora na minha estante as minhas coisinhas. Tchururu, tchururu, tchurururu. Hey! Comprei essa arvorezinha aqui. Aqui no interior, às vezes fala arvorezinha, sabe? Arvorezinha. Ou não sei se minha família ou no interior, mas olha que lindinha. Tudo isso aqui. Solta um glitter. Achei linda. Vocês não acharam? Nem sei se a luz tá boa, mas é que eu tô na correria aqui. E esse ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Não sei onde eu vou pôr ainda. E aí, quando a gente colocar as luzes lá fora, eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. Porque é muito mais bonito na sacada, né? Mas acho que eu vou colocar no lugar aparente. Porque geralmente aparece só a parte de baixo aqui das minhas coisas. Acho que eu vou colocar aqui, assim, ó. Não sei nem se tá aparecendo. E o ho, ho, ho. Vou pendurar bem aqui. Bem aqui, ó. Assim aqui, ó. Hum, perfeito. Tipo, ele é perfeito. Duas horas depois... Ai, galera, olha o que eu fiz. Olha, ele segura no ho, ho, ho. Depois eu ajeito direitinho pra colocar nas coisas, né? E a arvorezinha de Natal ali, ó. Gostaram? Ai, a bebida tá assim, segurando. Uh, ho, ho, ho. Eu adorei. E é isso. Vou mostrar lá na frente agora pra vocês, tá? Que a gente vai colocar a luzinha lá na sacada. Beijo. Todo ano a gente tem uma árvore de Natal aqui no meio do corredor também. Que é a Erika que faz com as meninas da Erika. As meninas estão ocupadas esse ano. E a Erika fez. Só que tem uma história essa árvore, é isso? Então, nós tentamos sempre ter um tema, né? Sim. Aí esse ano, ó. Nós fizemos quebra-nozes. Sim. Então, aqui é o quebra-nozes, tá quase no final. Quase que na visão dele, falta a barbinha. Ah, ele tá muito lindo. A barba e o cabelinho dele, né? Então, a água que tem que ser cada parte da água tem o começo. É o começo do balé, que são os presentes, né? Que aparece. Que é onde a Clara ganha o quebra-nozes. Sim. Aí vem o rei rato. Ai, que bonitinha. Muito fofo. Aí ele vai e leva a Clara pro mundo lá do quebra-nozes. Que tem toda aquela sequência que tem. A bailarina. Sim. Tem o que é a fada açucarada. Açucarada. Daí tem a valsa das flores. Aham. Daí tem toda essa parte. Daí o último pedaço é o quebra-nozes. Que a gente vai ver se consegue um quebra-nozes pra lá em cima. Ah, espero que o meu ainda esteja aí. Daí a gente coloca. Ah, assim? É, porque o Fia Claro no balé. Ah, legal. Sim. A gente só tá faltando isso. Por favor, lá em cima. Ele é menorzinho que esse? É, menorzinho, né? Você percebe que a árvore tá meio tortinha, né? Então, ano que vem, por cima, minha vida... Nossa, mas tá ótima. O Grinch, porque ela vai tá mais torta. Nossa, eu quero muito. Eu quero muito uma árvore do Grinch. Eu quero ver a árvore do Grinch. Ai, pra mim tá perfeito. Tá muito linda mesmo. Eu amei. Oi, gente. Tudo bem? Vim finalizar o vlog, porque eu acho que a gente não vai conseguir colocar essa luzinha a tempo de eu postar esse vídeo. A luzinha, ela tá com um problema... Luzinha na sacada, né? Que eu tô falando. Ela tá com um problema. Temos um... Houston, I have a problem. Nem sei se é Houston que eu falo. Mas, enfim. A gente não tem uma tomada perto pra ligar ela. Então, provavelmente, a gente vai ter que esperar vir o cara que mexe na fiação pra ele poder ver algum jeitinho ali de colocar uma tomada pra gente colocar a luzinha. Entendeu? Mas, tá tudo bem. Pelo menos eu tô em clima de Natal. Tem uma arvorezinha, uma arvorezinha aqui. Tem um negocinho aqui. Aí, chegou minha velhinha também, que eu comprei da Luma Lojas. Loja, eu acho. É, vou colocar o Instagram delas aqui embaixo pra vocês. Inclusive, elas são bem famosas na internet. E a hora que eu vi essa vela, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso comprar ela. Ela é maravilhosa. Eu já acendi umas duas vezes. Mas, ela fica um cheiro aqui no meu quarto. Olha, só de abrir, o cheiro já vem. Tempinho, canela, maçã, cravo. Daí, tem um pouco de caramelo por trás. Musk também. Eu vou deixar o link pra vocês comprarem essa vela aqui na descrição também. Porque ela tá maravilhosa e pro Natal, assim, perfeito. Mas, eles têm outras velas lá, tá bom? Tem vela, tipo, um dia na Disney, um dia no café em Nova York. Eu amei. E outra, ela é muito boa de qualidade, tá, gente? Eu percebi bastante isso, porque eu tinha uma dos Estados Unidos que eu tinha comprado. Eu comprei, tipo, em 2019, mais ou menos. E eu comecei a acender ela esse ano. O cheiro ficava ótimo, mas só por um período de tempo. Essa daqui, eu acendi uma vez. Eu fiquei uns três dias sem acender de novo. Porque o quarto ficou com um cheiro gostoso por três dias. E isso foi, meu, pra mim, isso já foi uma diferença ótima. Ela veio dentro dessa caixinha aqui, lindinha, inclusive, que elas fizeram. E, sem falar, né, que é maravilhoso esse potinho, assim, ó. Eu amei. Maravilhoso. Cheirinho muito bom. Eu amo ver ela aromatizada, gente. Me dá uma sensação de... Que eu realmente estou em outro lugar, que não é aqui. Fora da realidade, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog bem curtinho mesmo. Só pra mostrar a gente se organizando pro Natal. Eu li um livro de Natal, inclusive, e queria comentar com vocês. Só pra finalizar o vlog. Eu li esse daqui. Eu não sei se eu comentei no vlog ou não, porque faz tempo que eu gravei as primeiras coisas. Nathalie e a sua vontade idiota de agradar todo mundo. Ele é da Thalita Rebouças. É maravilhoso, muito fofo, inclusive. E eu vou falar mais sobre ele lá no Instagram, porque eu vou fazer um vídeo do Reels lá e tal. Então eu decidi falar por lá. Mas ele é muito legal, principalmente pra adolescente, sabe? Ele é bem mais infanto-juvenil. Só que ele tem uma pegada muito legal de falar sobre temas bem atuais, assim. São difíceis de discutir entre as gerações, né? Tipo, sexualidade e tudo mais. Alguns tabus que a gente tem. E é muito gostoso como a Thalita Rebouças, ela mostra isso de uma forma leve, natural e muito mais da nossa rotina diária do que, tipo, como se fosse um problema, sabe? Como se fosse uma coisa muito difícil de resolver. Achei um livro super leve e gostoso. Então, sei lá, pra presentear algum adolescente, tipo, de uns 13, 14 anos, eu acho que pode ser bem legal a experiência. Tá bom? E é esse livro, ele é da Roco, inclusive, eles que me mandaram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu guardar aqui, antes que eu esqueça, porque eu vou esquecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você gostou, claro, tem uma playlist aqui só de vídeos de Natal pra vocês, inclusive. Eu fiz vlog mais uma época, então tem muito, muito, muito vídeo de Natal. Tá aqui a playlist pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente, que tá aqui do lado também. E, claro, não esquece de se inscrever na minha fotinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima.